Aqui no Papo, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está falando em entrevista coletiva e a gente mostra para vocês direto do Allianz Parque. O time afoito, apesar de construir muito, você ficou preocupado em algum momento, ali no intervalo, talvez, jogo 0x0? Olha, eu acho que tem muito a ver também com o que aconteceu no último jogo. Nós acreditávamos que poderíamos ir à casa do nosso adversário, que está a lutar para não descer e ganhar o jogo, até porque nós estávamos a lutar para ser campeões. E claro, os nossos torcedores ficaram chateados e com todo o direito, assim como nós, cada um de nós, porque vinhamos com sete, desde 21 de agosto que nós temos só o campeonato, portanto, não foi contra o Corinthians. que nós treinámos mais ou treinámos menos, ou que descansámos mais ou descansámos menos. Já vinhamos com sete jogos, portanto, mas infelizmente nós contra o Corinthians não conseguimos mais uma vez produzir. Sim, é verdade, acho que isso é um facto. Nós sentimos um pouquinho desse nervosismo durante o jogo. Talvez também essa mesma ansiedade não nos desse a calma e a tranquilidade necessária para fazer golos, e vocês usam aqui uma expressão que é não ser afobado na hora de finalizar. Mas felizmente conseguimos, nesses 30 e não sei quantos rematos que o teu colega disse, pelo menos fazer pelo menos um golo. Mas sim, concordo, concordo que houve em alguns momentos essa ansiedade dentro do próprio jogo, mas também reconheço que os nossos jogadores foram sempre resilientes, determinados, acreditamos sempre. e a nossa equipe acredita sempre, vocês sabem disso. Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. Em cima disso que você falou, Abel, tem uma coisa que chamou a atenção hoje, que foi a temperatura da torcida em relação ao time. Tem um cara especificamente que chegou no Palmeiras com um peso muito grande de contratação, que foi o Felipe Anderson, que ele sai ali com o princípio de vaia e o torcedor logo aplaude o Dudu. E um outro que também veio a peso grande dentro do Palmeiras, que é o Maurício, que sai aplaudido. Eu falo de temperatura por isso, porque o Maurício se entregou muito no jogo e o Felipe Anderson tem tido dificuldade. Você, inclusive, já falou sobre a qualidade indiscutível que ele tem. Nesse momento do campeonato, o Palmeiras não pode errar mais para ser campeão. O que vale mais? É a técnica ou é essa entrega, nesse comparativo aí do Maurício se entregando e o Felipe Anderson sendo cobrado por não? As duas. As duas. Sabes que a gestão de expectativas está sempre na mão dos outros, mas nós precisamos muito da força e da energia dos nossos torcedores, porque ganhamos juntos. Perde o treinador, mas ganhamos juntos. É assim que funciona. Nós ganhamos, nós empatamos e o treinador perde. Pelo menos no futebol atual é assim que funciona. Portanto, o que nós queremos é que os nossos torcedores, como tem sido a alma desta equipa, a energia desta equipa, em vários momentos, pelo menos desde que eu estou aqui, e é normal. É um jogador que chegou a meio do ano, é um jogador que vinha do futebol europeu e está-se a adaptar agora a uma realidade nova. Concordo, alguns de vocês falam numa situação que eu concordo, que ele pode produzir mais à direita do que à esquerda, mas sabem o que é que nós temos à direita? Pronto. Eu entendo tudo isso e percebo, e ele sabe que nós neste momento precisamos dele ali. Fico feliz também por Dudu hoje ter entrado bem. É um jogador que tem vindo a melhorar muito os seus níveis de força e nos tem vindo a ajudar, seja 30 minutos como foi contra o Corinthians, seja hoje que jogou também outros tantos. É um jogador que também nos ajuda e nós precisamos deles todos. Eu hoje inverti ali um bocadinho o meio campo. Jogámos mais com o Aníbal, mais de equilíbrio. Baixámos o Veiga para dar um bocadinho mais de criatividade na nossa equipa e acho que ele fez um jogo interessante, que é uma das coisas que nós fazemos quando temos que ir atrás do resultado de baixar o Veiga. Mas, como digo, o mais importante é os nossos torcedores, como estava no final. Eles sabem que são a nossa força, a nossa energia. E o treinador puxa sempre por eles porque eu sei o quanto importante eles são para passar a energia à nossa equipa. Não adianta só eu estar lá e puxar por eles. Vamos, vamos, vai dar. Nós precisamos porque eles todos juntos têm muito mais força na hora de jogo do que a minha voz para a equipa. E conto sempre com a ajuda deles. Como te disse, precisamos deles para ganhar juntos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Enquanto o Hendrik estava aqui no Palmeiras, no começo da temporada, muito foi discutido, né? Se um jogador precisava chegar para esta vaga, você chegou a falar que gostaria de contar com o centroavante, com uma característica diferente da do Flaco e do Rony. Nesse momento em que o Palmeiras bate nessa tecla da eficácia, da melhora, óbvio que é um jogo coletivo. Mas faltou essa peça também para agregar no elenco esse jogador com uma característica diferente que pudesse ajudar na experiência fazendo gols nesta reta decisiva da temporada. E aproveitando que você falou sobre o Dudu, a evolução dele também, o Palmeiras não terá o Estevam no jogo contra o Bahia, fora de casa. O Dudu tem condições de começar essa partida, óbvio, faltam 12 dias para o jogo, mas fisicamente ele teria condições de começar esse jogo contra o Bahia? Diz-me como treino, como treinas, eu digo como jogas. Não sei, vamos ver. Eu costumo, ainda hoje, se calhar vocês pensavam que o Rios ia jogar. Não sei, não posso estar já a abrir o jogo. Vamos ter tempo para preparar esse jogo, mas sim, é uma hipótese. Em relação à outra pergunta que tu fizeste, ela é curiosa, porque nós devemos aqui enquadrar. Nós fomos das equipas que mais jogadores, com evidência, perdemos a meio do ano, nomeadamente o Hendrik e o Luís, não falo do Luá, mas sobretudo estes dois. E o Luá, vocês sabem que era um dos capitães da equipa, mas em função das circunstâncias, não tivemos como. Acreditamos nos jogadores que temos, o Luigi também já jogou connosco, tem o Thales embaixo, que está a fazer uma época fantástica, e que para o ano, seguramente, nós já sabemos quem vai subir da equipa B para a equipa A, contámos com o Thales, contámos com o Luigi, contámos com o Figueiredo, contámos com o Benedetti, que é um zagueiro canhoto, como sempre temos feito, desde que chegámos aqui, competir e construir, porque não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade, é isso que nós queremos, contratações com qualidade, que nos venham acrescentar. Agora, nada do que tu estás a dizer, nós pensámos nisso, porque até que somos, como é que eu posso dizer, chegar presente vai-me dizer, pois, mas nós somos o primeiro melhor ataque, ou o Barros, temos o primeiro melhor marcador, o segundo melhor marcador, e o terceiro ou quarto melhor marcador, falo do Lopes, do Estevam e do Veiga. Portanto, os jogadores estão aí, agora se me dizes, estamos com um saldo devedor em relação àquilo que produzimos, claro, os seus números o dizem, eu por um lado fico satisfeito, porque nós conseguimos chegar, desde o nosso golo, até o golo do adversário, depois dentro da área, falta essa calma, esse discernimento, para nós continuarmos a fazer golos. Portanto, satisfeito com os que nós temos, e vamos continuar a fazer o que sempre fizemos. construir e continuar, competir e continuar a construir. Abel, boa noite, rapidinho, duas... Está aí, Abel Ferreira, ele tem razão, o time dele tem 54 gols pró no campeonato, é o melhor ataque do Brasileirão, o segundo é o Botafogo, que tem 52. E sobre a artilharia, a gente falou aqui no começo do programa, o Estevam assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro de maneira isolada agora, ultrapassou o Pedro, tem 12 gols o Estevam, 11 o Pedro, 10 o Hulk, e aí com 9 gols, são vários jogadores, o Verrete, o Luciano, o Lucas Moura, o Yuri Alberto e dois jogadores do Palmeiras, Flaco e Rafael Veiga, os dois tem 9, veja como a artilharia do Palmeiras é dividida, então tem o Estevam, que é o artilheiro, com 12 gols, e o Veiga e o Lopes com 9. E outro, e o Palmeiras, só não está liderando, porque tem um tal de Botafogo, que é o melhor time da América do Sul, jogando futebol hoje, simplesmente. É isso. E o problema do Palmeiras, a me ver, não está na construção ofensiva, os times do Abel, que o Abel montou no Palmeiras, eles sempre tiveram muita consistência defensiva, e ele perdeu isso, nesse campeonato, não perdeu inteiramente, mas... É normal, às vezes vai mexendo em algo, só que ele passou a fazer mais gols também. Exatamente, mas aí pega o jogo contra o Corinthians, em que ele nos primeiros 20 minutos, ele poderia ter feito mais gols, mas aí toma dois gols, em duas falhas, um do sistema e outro do goleiro. Ainda assim, o Palmeiras tem a segunda melhor defesa do campeonato. A melhor defesa é a do Botafogo, que tomou 26, o Palmeiras tomou 27. Então, ainda assim, ainda que não seja, quase sempre, o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, com alguma sobra. Dessa vez não é a melhor, mas é a segunda melhor, ou seja, a defesa também não está mal, só não está talvez tão segura, quanto já foi. E quanto a dor do Botafogo, é um gol a menos. E é o que o Alex está falando. O sarrafo eles colocaram lá em cima, e é normal o nível de exigência subir. É isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre internacional...